Olá, está começando aqui pela TVL o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau, você vai ver agora. Este ano, o calendário do junho verde, mês do meio ambiente, contará com 81 ações de 45 instituições diferentes. O objetivo do calendário é divulgar as ações de conscientização ambiental. Entre elas, uma cooperativa de abastecimento realizará o dia sem sacolas plásticas. Todas as ações estarão em acordo com as normas municipais de prevenção ao coronavírus. Acompanhe agora o destaque da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e também da reunião da Comissão de Finanças. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 29 matérias na ordem do dia. O vereador Alexandre Matias, membro da comissão, comentou sobre as atividades. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça analisou, entre projetos e emendas, 20 proposições, projetos importantes e significativos para a comunidade blumenauense, como, por exemplo, a possibilidade do município fazer a recuperação de créditos junto aos consumidores do Samai para regularizar débitos que esses consumidores tenham com autarquia. Da mesma forma, um projeto que possibilita a prefeitura a fazer o City Tour aqui na cidade de Blumenau, também um equipamento turístico importante para a gente poder fomentar e girar a cadeia econômica da nossa cidade. Vários projetos que impactam diretamente a vida do contribuinte e fico feliz que nós tivemos a oportunidade de dar celeridade a esses projetos que eles possam tramitar o mais rápido possível nas demais comissões antes de vir a plenário para votação. A Comissão de Finanças e Tributação analisou 17 matérias na ordem do dia. O presidente da comissão, o vereador Carlos Wagner, o alemão, relatou as atividades da reunião. Foram mais de 15 itens, 16 ou 17. E foi de melhor impossível, muitas deliberações sobre orçamento, principalmente, e também sobre as histórias do PTU, que deu uma divergência, mas vai para frente, e também a desapropriação de alguns lotes que precisa. O município está precisando adequar muitas coisas aí. Realmente foi muito produtivo. Projeto de lei de autoria do Executivo, que institui o Programa de Recuperação de Créditos para regularização de débitos junto ao Serviço Municipal de Água e que autoriza o Poder Público a outorgar concessão de espaços públicos, tiveram pareceres favoráveis nas duas comissões. A Câmara de Vereadores está aderindo à campanha do agasalho. O frio já chegou e muitos catarinenses precisam da sua ajuda. Por indicação do vereador Carlos Wagner, o alemão, a Câmara de Vereadores está apoiando a campanha do agasalho da NDTV, disponibilizando um ponto de coleta para sua doação. Ano passado o Estado arrecadou 670 mil peças. E Blumenau correspondeu a 25%, ou seja, nós arrecadamos 175 mil peças. Então, como é um ponto, Blumenau tem 60 pontos, em Blumenau para arrecadação. E a Câmara de Vereadores está bem localizada na área central, nós temos uma boa quantidade de funcionários, colaboradores. Achei que também poderia ser um ponto de acolher esse material para colaborar com essa campanha. Contribua com a campanha do agasalho da NDTV. Cada peça de roupa vale por um abraço. Todo mundo tem uma roupa usada em casa. E assim, vamos acolher, aqui não tem nada. Porque assim, tem muita gente precisando e o frio está chegando. Então, é muito válido essa campanha. O CINE iniciou o mês de junho com mais de 5 mil vagas de empregos disponíveis no Estado, sendo 129 para pessoas com deficiência. As oportunidades estão em diversas áreas de 58 municípios. Entre os serviços oferecidos pelas unidades do CINE, estão a intermediação de mão de obra, seguro-desemprego, informação sobre o mercado de trabalho e orientação para o trabalhador. Mais informações no site Emprega Brasil ou pelo aplicativo CINE Fácil. Agora vamos a um breve intervalo. Resumo da semana, volta em instantes. Fique conosco! É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Brumenau, fazendo parte dessa história. A Fesport anunciou que São José será a cidade-sede dos Jogos de Santa Catarina. O estado foi pioneiro na questão do regramento para práticas esportivas, sendo referência no país em relação às medidas sanitárias e de retomada das atividades em meio à pandemia. O anúncio antecipado leva em consideração as questões operacionais necessárias para a realização dos Jogos. O processo de retomada do esporte em Santa Catarina tem o acompanhamento da Fesport e também da Secretaria de Estado da Saúde. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária de terça-feira. Em sessão ordinária e extraordinária, os vereadores votaram 14 matérias entre projetos de lei, decretos legislativos, emenda e substitutivo. Em seu discurso na tribuna, a vereadora Cristiane Loureiro destacou suas visitas durante a semana. Foi uma prestação de contas do trabalho realizado desde a reunião feita na Polícia Civil sobre o protocolo de maus-tratos aos animais. Teve também a visita na Bada, que é a Associação Blumenauense de Deficiente Auditivo. Pude conhecer melhor, inclusive, a Central de Libras, que foi inaugurada há pouco tempo. E ver as demandas também da entidade para poder ajudar, que faz um trabalho há 32 anos no nosso município. Também estive na comunidade, no bairro Itopava Central, reunido com a Associação de Moradores da região. E também a visita feita no Senac, num projeto bem legal, que faz parte também do objetivo do meu mandato, que é ajudar as mulheres na empregabilidade, principalmente as mulheres vítimas de violência, numa parceria com o Senac. E eu soube que vai ter uma campanha a nível nacional, que inicia agora em junho. Fui comentar com o Senac. E na reunião, inclusive, a gente fez contato com a Secretaria Nacional da Família para fortalecer e ajudar nossas mulheres. Em seu pronunciamento, o vereador Gilson de Souza enfatizou a relevância do junho verde. A importância do junho verde, né? Eu fiz até uma... Relembrei o passado, há cinco anos atrás, junto com a turma de alunos, nós plantamos na Escola Básica Ré-Maham, várias mudas de árvores. E cinco anos depois, com as crianças maiores, a árvore também maior, a gente foi lá revisitar a escola e as árvores que nós plantamos. Isso mostra, e aí fazer um comparativo, a importância de trabalharmos nessa questão da educação ambiental com as crianças. Porque as crianças crescem e elas vão se tornar melhor do que todos nós, melhor do que nós já estamos agora e, obviamente, tendo um cuidado maior. Então, quando você trabalha educação ambiental, você não pode deixar de fora as crianças e, principalmente, as escolas, porque trata-se do futuro do nosso país e elas precisam entender, já desde cedo, a importância do meio ambiente e do ecossistema que é tão importante para a nossa vida. A terra é uma casa só, é só a única casa que nós temos, então nós temos que cuidar desta casa porque não terá outra. O vereador Jovino Cardoso comentou sobre as suas solicitações feitas para as manutenções de ribeirões e barragens. Eu cobro do Executivo a manutenção dos nossos ribeirões. Nós estamos numa situação bem confortável agora, por não termos as fortes chuvas de verão, mas logo que passar esse momento do inverno, vamos ter as chuvas de verão e vamos ter novamente o alto volume de água dos nossos córregos, ribeirões. E por isso estou cobrando a limpeza e muitas delas já estão sendo feitas, ou que seja, um preventivo para trazer segurança para a nossa gente. E também estou cobrando do governo estadual a manutenção das nossas barragens. É fundamental que nós tenhamos a manutenção das barragens do José Boatei, Tuporanga, porque são essas que fazem chegar aqui volumes altos de água e invadem as residências, as casas, as nossas ruas. E por isso estou preocupado. E cobrando também do governo do estado uma atenção com relação a isso para que a nossa gente possa ter mais qualidade de vida. O vereador Emanuel Santos, ou Tuca, abordou em sua fala sobre o centro histórico do município. Hoje nós abordamos sobre a possibilidade que foi refutada da construção de uma empresa, no caso a empresa VAM, aqui na região do centro histórico. Então eu fiz um tour aqui semana passada, na quarta-feira, analisando aqui, fiz um vídeo inclusive, e postei nas redes sociais, que chegou a 10 mil visualizações e respostas, a maioria, para não dizer 100%, procedentes. Também no sentido de que? Demonstrando que de histórico, o centro histórico não tem quase nada. Porque o que tem está mal cuidado, na maioria, tem mato, o que a gente vê no terreno lá é mato. O que nós vimos aqui, a própria Câmara de Vereadores é um exemplo. A própria Câmara de Vereadores não tem nada de histórica. Então percebe-se que há aprovação para alguns e desaprovação para outros, gerando preceitos que não coadunam com o que é o certo. Entre as matérias votadas na sessão, um projeto de lei e uma emenda foram rejeitados. Ainda, seis projetos de lei, quatro decretos legislativos e um substitutivo global foram aprovados pelos vereadores. O substitutivo global aprovado foi do vereador Gilson de Souza, estabelecendo no âmbito do município que laudos e perícias médicas, que até seu transtorno do espectro autista terão validade de cinco anos com o termo inicial na data de sua expedição. O entrevistado do programa Fala Vereador desta semana foi o parlamentar Alexandre Matias, do PSDB. Entre outros assuntos, Matias falou do seu trabalho junto à Câmara, das ações nas comissões permanentes da possível municipalização do SESI e do anteprojeto que apresentou ao Executivo para a implantação de feiras livres nos terminais aqui de Blumenau. Acompanhe. Nós fizemos um anteprojeto na Câmara de Vereadores, encaminhamos à Prefeitura Municipal de Blumenau, uma proposta similar ao que já acontece na cidade de Curitiba e nominada Sacolão da Família. A ideia é que dentro dos terminais urbanos aqui da nossa cidade, nós possamos ter feiras livres com preço acessível, possibilitando o usuário do transporte coletivo adquirir frutas, verduras num preço acessível e também otimizando o tempo, enquanto ele aguarda a sua conexão, ele teria a possibilidade de fazer essas compras e também economizando um passe, não tendo a necessidade de sair de dentro do terminal para fazer as suas compras. Essa proposta nós levamos ao conhecimento do prefeito Mário, que viu com bons olhos, e agora nós precisamos buscar o caminho burocrático, de que forma juridicamente a Prefeitura pode fazer a cedência do espaço público, no caso o terminal, a alguém interessado em explorar essa possibilidade. Nós tivemos recentemente uma visita técnica no terminal da fonte, a ideia é vencida essa questão burocrática que os dois maiores terminais, tanto da fonte quanto da aterro, possam servir de piloto para esse projeto e eu acredito que com isso nós teremos a possibilidade também de uma alimentação mais saudável da nossa comunidade blumenauense. O programa Fala Vereador, você pode acompanhar aqui pela TV Legislativa ou pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Vereadores Mirins aprovaram três requerimentos durante a última sessão ordinária. Nós acompanhamos. Acompanhe você. Na sessão ordinária, os vereadores Mirins apreciaram três requerimentos. Os parlamentares abordaram temas como inclusão social, recursos hídricos, trabalho infantil, educação financeira e projetos de lei que estão na Casa Legislativa. O vereador Mirins, Arthur Mendes e Mael, do Colégio Sagrada Família, destacou os projetos de lei que estão em apreciação. Eu abordei o projeto da Casa de Acolhida São Felipe Neri, que é um projeto belíssimo que vem sendo desenvolvido durante algum tempo. Nossa escola também participa bastante desse projeto do Natal Solidário. A gente vai lá, junta doações e vamos até a casa e tudo mais. Também comentei alguns projetos de lei que também estão sendo comentados na Câmara. Projetos de lei do vereador Carlos Wagner, de água pluvial nas escolas públicas, de reaproveitamento de água pluvial. Também peguei um projeto da vereadora Cristiane Loureiro, que é a instituição do Bosque da Memória, em homenagem às vítimas de Covid-19. Também um projeto do professor Gilson, que ele, com esse projeto, ele vai permitir que os muros das escolas, o exterior das escolas, eles possam ser utilizados para a publicidade, para a iniciativa privada e tudo mais. Em seu pronunciamento, a vereadora Mirim Maiara Macais, do Colégio Alfa Castelo, enfatizou sobre a importância da água. Hoje em dia eu vejo muito desperdício. E como eu havia falado já no meu discurso, em 100 litros de água tratada, 60 por aí são utilizados para consumo mesmo e 17 são desperdiçados. Eu acho isso muito ruim, né? Porque a água deveria ser algo mais, como eu posso dizer, acho que mais apreciada, porque é algo que nos dá a vida. Então, acho que a gente deveria apreciar mais esse elemento, né? O vereador Mirim Ademir Júnior, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, abordou em seu discurso sobre a inclusão social. Escolhi esse tema porque eu achei muito importante. Eu quis ressaltar, que seria a inclusão social, que seria meios e ações que ajudam a incluir as pessoas que possuem certa deficiência ou até pessoas que não possuem uma classe média boa. E, basicamente, a importância disso e que deveríamos, com certeza, incluir na sociedade. Após as falas, na tribuna, os vereadores Mirim aprovaram três requerimentos. A próxima sessão ordinária será realizada no dia 14 de junho, às 9 horas da manhã. Agora vamos a um breve intervalo. Resumo da semana, volta em instantes. Fique conosco! Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade iniciou a campanha do agasalho animal. O objetivo é arrecadar doações para animais para protegê-los das baixas temperaturas. Podem ser doadas toalhas, panos cobertas, travesseiros, entre outros itens que possam beneficiar os pets. Os materiais serão destinados aos animais abrigados no Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos, o CEPREAD. Atualmente, a estrutura, situada ali na Itopava Central, abriga 75 cães e 9 gatos que aguardam por um novo lar. As doações podem ser feitas até o dia 1º de julho. O parlamentar visita a empresa química que está se instalando aqui na cidade. Acompanhe a matéria. O presidente da Câmara, vereadora Gide Bekhauser, visitou a empresa Orb Química S.A., acompanhado do secretário municipal de desenvolvimento econômico, Silvio Zimmermann. A visita atendeu ao convite dos diretores da empresa, que desenvolvem produtos de manutenção e embelezamento automotivo, e também para a construção civil. A Orb Química é uma empresa que veio de Leme, interior de São Paulo. Nós estamos instalados aqui já tem um ano e oito meses, um ano trabalhando como parte apenas logística, fazendo a distribuição dos nossos produtos, e agora nós estamos começando com a fábrica. Inicialmente, a gente vai estar com quatro linhas, fabricando parte de aerosol, fabricando líquidos de 1 litro e 200 ml, e também uma linha de colas. E o investimento que nós fizemos aqui na cidade é em torno de 10 milhões, para estar começando a empresa, e acredito que agora a gente deve já começar a operar no próximo mês. Então, é esse que está sendo o investimento e é o retorno da ordem. A linha de embelezamento automotivo consiste em, basicamente, cera, shampoos, silicone, para deixar o carro bonito, como todo brasileiro gosta. Também tem a linha de manutenção. Nós temos desengripantes, silicones, colas e juntas de motores. Tem toda uma linha também para sistema de arrefecimento e de combustível. A linha de construção civil consiste em silicone, PUs, que são híbridos, tintas, espumas expansivas e uma centena de outros produtos. O vereador Egídio e o secretário Silvio fizeram questão de conhecer toda a fábrica, bem como os produtos que começam a ser fabricados e distribuídos pela empresa. Os diretores da Orbe Química S.A. explicaram por que escolheram Blumenau. Nós temos um foco de crescimento nos três estados do sul. Blumenau nos chamou a atenção pela posição estratégica, pela infraestrutura viária, pela infraestrutura que o município oferece aos seus funcionários, com a boa mão de obra, mão de obra capacitada. Então nós tivemos como estratégia instalar essa planta aqui no estado, distribuindo produtos para os três estados do sul e agora, a partir das licenças concedidas, a instalação de uma indústria. O vereador Egídio e o secretário Silvio falaram da importância de ter empresas como a Orbe na cidade, gerando emprego e renda para quem mora aqui. Uma empresa nova, uma empresa que já é com a sede em São Paulo e se estendendo aqui a Santa Catarina e Blumenau. Então, possivelmente, no imediato, deve gerar em torno de 20 empregos, podendo chegar até 60, estão produzindo produtos automotivos, produtos de qualidade, saindo de Blumenau para todo o Brasil. Isso faz com que nós tenhamos receita, aumenta a nossa arrecadação. Hoje, em função de pandemia, nós temos muitas pessoas que estão buscando trabalho. E aqui é uma oportunidade de estar trabalhando em uma boa empresa e próximo, dentro do nosso município. Então, é de suma importância. E todo o suporte, enquanto Câmara, enquanto Prefeitura, que puder dar, incentivar para que venham novas empresas também, isso é de suma importância. Essa visita é o nosso desejo de boas-vindas a Blumenau. Ano em que Blumenau celebra um grande volume de empregos. Nós estamos entre as cidades que mais geraram empregos no Brasil, no ano de 2021. Temos novos alvarás de atividades econômicas de forma crescente. E essa empresa vem para cá, se instala em Blumenau, com investimento aproximado de 10 milhões de reais. Contrata, no início da sua operação, 20 pessoas para iniciar a operação. Então, mostra um ambiente econômico favorável ao empreendimento, favorável ao empreendedor, favorável aos negócios. E Blumenau quer atrair cada vez mais empresas diversificadas e que tenham alto valor agregado no seu trabalho. E esse é o exemplo perfeito disso. Parlamentares da Comissão Legislativa de Acompanhamento da Municipalização do SESI visitaram o local para conhecer as condições atuais. O repórter Patrick acompanhou. A Comissão Legislativa para Acompanhamento da Municipalização do Complexo SESI e demais vereadores visitaram as instalações do Centro Esportivo Bernardo Werner. O presidente da comissão, o vereador Alexandre Matias, comentou sobre a visita. Essa visita foi de extrema importância e por isso fiz questão de convidar os vereadores, membros da comissão e também os demais vereadores, para vir conhecer o que efetivamente compõe o Complexo Esportivo do SESI. Muita gente imaginava que o Complexo era só o espaço do estádio ou só as quadras esportivas. Mas como a gente pode ver aqui, o Complexo é muito maior do que isso. E a gente precisa realmente, caso venha a acontecer a municipalização do Complexo Esportivo do SESI, precisa explorar isso aqui de todas as formas possíveis e imagináveis. Por isso que essa visita técnica se fez tão importante e por isso fiz a questão de convidar todos os vereadores para efetivamente conhecer os bastidores do Complexo Esportivo do SESI, para que a gente tenha uma noção do potencial de toda essa estrutura. Então nós, enquanto vereadores, temos, e com a comissão isso se alentou ainda mais, a obrigação de acompanhar para a paz todas as tratativas relacionadas ao Complexo Esportivo do SESI. E a gente tem feito isso. Tenho me imbuído de informações junto ao secretário Marcelo Groel, ao Guilherme Ginter, que são as pessoas que estão à frente desse processo, para que a gente possa acompanhar e também ser partícipe nessa municipalização de todo esse complexo. É isso que a gente tem feito, tem se dedicado para que a gente possa, efetivamente, chegar no objetivo de municipalizar toda essa estrutura. O vereador Carlos Wagner, vice-presidente da comissão, avaliou o investimento com a municipalização do complexo. São quase 250 mil metros quadrados na região toda aqui. Agora aqui tem quase, tem mais de 100 funcionários para manter, né? Agora, é uma, como é que eu vou te dizer, é uma atividade que a comunidade não pode perder. Tanto faz estar na iniciativa privada, que hoje é o SESI indiretamente, ou também se passar para a municipalização, né? Só que eu acho que nós temos que ver custo, não é bem assim, né? Mas isso aqui é de fundamental importância para a comunidade, para a cidade e a nível de Brasil, tá? Porque isso aqui é o segundo polo, no Brasil só tem, esse é o segundo polo, que pode abranger todas as atividades esportivas de uma vez só. O relator da comissão, o vereador Ito de Souza, acompanhou a visita e analisou a estrutura a ser municipalizada. A gente pôde acompanhar nessa visita, realmente, a estrutura que tem o SESI. Eu acho que agora vão ser colocados no papel o levantamento de todos os espaços que o SESI tem a oferecer. E o próprio município vai também fazer um levantamento do que ele pode realmente ocupar aqui. E para que a gente possa lá na frente fazer um levantamento financeiro, de ordem financeira, para poder manter. Porque não adianta você tentar municipalizar o SESI e lá na frente você ter dificuldade em ter captação de recursos, aonde buscar recursos para manter uma grande estrutura dessa. Fiquei hoje contente que o espaço é muito grande, amplo espaço. Aqui dá para a gente abrigar bastante as próprias secretarias, municípios, bastante entidade que poderiam vir para cá, para somar e para manter esse espaço. Que o mais importante também é vir adquirir o espaço e tentar mantê-lo para que ele possa ser usado pela comunidade, usado pelo meio empresarial, enfim, usado por todos que possam realmente, alguns saírem do aluguel e vir ocupar esse espaço. E também a própria Câmara, né? A gente percebeu que tem até espaço para um futuro, a possibilidade de uma sede da Câmara. Também sairíamos do aluguel, a economia que poderia ser implantada com a despesa aqui dentro do SESI, para que a gente possa realmente tirar o sonho do papel que é a própria Câmara de Vereadores. O vereador Márcio Alanzarim, membro da Comissão Legislativa, enfatizou a importância da visita para conhecer toda a estrutura que o SESI oferece. Estamos fazendo essa visita técnica aqui, o objetivo é conhecer mesmo detalhadamente a estrutura aqui do Complexo do SESI. É importante destacar que nós temos aqui uma das maiores estruturas complexas esportivas do Brasil. Então, o Bumenau não pode perder essa estrutura, é importante nós estarmos acompanhando e fazendo essa discussão a respeito da possibilidade de municipalização dessa estrutura e ver de que forma se viabiliza economicamente isso. Não basta apenas o município assumir o compromisso de gestão sem ter na realidade condições de equalizar essa conta, que é o mais importante, é o que nós estamos discutindo aqui, de forma a viabilizar economicamente essa estrutura do SESI, que essa é a grande questão. Então, essa visita técnica aqui está sendo extremamente importante para a gente conhecer em detalhes toda a estrutura e o potencial que ela tem, inclusive, de abrigar aqui não só as questões relacionadas ao esporte, mas também administrativas da Prefeitura. Esteve acompanhando a visita o vereador Gilson de Souza, o qual também é membro da comissão. Primeiro nós temos que olhar esse espaço quando ele pode ser e deve ser melhor aproveitado pelo poder público, o potencial econômico que traz para a cidade é incrível. Então, nós precisamos, sim, o poder público precisa estar a par disso para utilizar e para fazer com que esse espaço realmente torne-se a favor da população e, obviamente, buscando também questões econômicas que vão trazer para a nossa cidade algo que pode aqui trazer visibilidade para a cidade, principalmente trazer retornos financeiros para a cidade, se nós utilizarmos esse espaço para eventos e, principalmente, eventos esportivos. Então, realmente, a gente está olhando aqui os lados, todos os lados, enfim, tentando ver todo o arcabouço financeiro também, a viabilidade financeira para o município e, se assim, tiver a viabilidade financeira, é importante para a cidade esse espaço aqui. O vereador Marício Gol esteve junto com a comitiva conhecendo a estrutura do Complexo SESI. Amanhã, participando dessa visita técnica, não fazendo parte da comissão, mas sendo convidado, como vereador também, importante como incentivador do esporte, amador, sempre participando do esporte. E o SESI, na verdade, não é só a estrutura do campo. Hoje, eu tive a oportunidade de conhecer alguns espaços que eu não conhecia e, assim, eu fiquei até impressionado com a quantidade de espaço que nós temos aqui para, realmente, ser aproveitado. Tanto na parte, até na parte de área verde, lá nos fundos, né, que pode... O SESI não é só o campo de futebol, onde eu acabei de relatar. Então, é importante essa visita técnica hoje para a gente conhecer. E Blumenau é uma referência no esporte também, na questão dos jogos abertos. É uma referência, então, esse levantamento, essa visita técnica, serviu para a gente levar o conhecimento, né, e conhecer a estrutura, né, agora é o momento de a gente verificar, fazer o levantamento, que, né, quanta secretaria poderá abrigar aqui nessa estrutura do SESI. Após a visita dos vereadores, a comissão legislativa que visa a municipalização do Complexo do SESI, tem o prazo de 90 dias para concluir as atividades. A dica de leitura de hoje é sobre folclore e é especial para as crianças. O trabalho é uma contribuição da Biblioteca Municipal, Dr. Fritz Mira. Hoje, nossas dicas serão muito especiais e para um público maravilhoso. Vocês imaginam quem são? Sim, são as crianças e seu mundo mágico. E começamos nosso encontro com um poema de Vinícius de Moraes, que encanta tantas gerações. A casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Nossa primeira dica é o livro Os Três Porquinhos. E vocês sabiam que o conto pertencia ao folclore inglês? E era apenas contado, até ganhar a famosa versão escrita por Joseph Jacobs. É um clássico da literatura infantil mundial. E essa história vive no nosso imaginário coletivo. E também nos ensina o valor do trabalho e da perseverança. Então, era uma vez três porquinhos que viviam com sua mãe na floresta. O mais velho se chamava Prático e era o mais ajuizado de todos os irmãos. Cícero, com certeza, era o mais preguiçoso e tocava flauta. Heitor não era tão preguiçoso assim e tocava violino. Então, cada um escolheu sua matéria-prima para construir sua casa na floresta. E nessa floresta, vivia um lobo, grande e forte. O que será que aconteceu? Nossa segunda dica é mais um clássico. É o livro Peter Pan, do escritor J.M. Barrie. O livro é um conto especial e nos mostra que tudo é possível. A história acontece na Terra do Nunca, um lugar mágico onde as crianças nunca crescem. Peter Pan é uma criatura mística. Ele consegue voar e é amigo de uma linda fada da natureza. Você sabe o nome dessa fada? É Sininho. E ela o ajuda em tudo que ele precisa. Em um certo momento, eles conhecem uma menina normal, chamada Wendy. E ela vai com eles para a Terra do Nunca. E nessa terra, mora um vilão, chamado Capitão Gancho. E por mais que tentasse derrubar Peter Pan, não conseguia, porque Peter sempre dava um jeito. E agora é com vocês. Encerramos nosso encontro com três frases icônicas do livro de Peter Pan. Nunca diga adeus, porque dizer adeus significa ir embora. E ir embora significa esquecer. Então, venha comigo. Onde nascem os sonhos e o tempo nunca é planejado. Pensamentos felizes fazem a gente voar. Uma ótima leitura. E até o nosso próximo encontro. O último dia de maio também foi o último dia para as pessoas acertarem as contas com o Leão. O delegado da Receita Federal de Blumenau, Daniel Carlos, fala como foi o fechamento do IR aqui na região. A delegacia da Receita Federal de Blumenau informa que foi atingida a expectativa de entrega de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. O número atingido foi de 102.640 declarações e a expectativa da Receita era de entrega de 98.200 declarações. Então, foi atingida essa expectativa com uma certa margem de folga. E esse mesmo fato ocorreu tanto para os contribuintes catarinenses, que entregaram mais de 1.578.000 declarações, bem como para a nível nacional, que foram entregues mais de 34.168.000 declarações. Lembrando que, a partir do dia de hoje, o contribuinte está sujeito a uma multa no valor mínimo de R$ 165,74 e pode atingir até 20% do Imposto de Renda devido. A Receita também informa que, em 31 de maio, foi creditado o valor referente à restituição do Imposto de Renda, o primeiro lote de restituição. E aqui, para a jurisdição da Delegacia de Blumenau, foram restituídos mais de 22.495 restituições e atingindo um montante de R$ 27.703.000. Obrigado, delegado. Para mais informações aqui do Poder Legislativo e de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. O resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho